Música 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 O azul e branco é quem nos guia A obra de si que eu confia O dia Somos a vida magia onde a gente lava O povo rio, o neto, trabalha bom Não somos voltados a valentia Mas não temos compadia Salve ao nosso eleão, o nosso eleão Pois é a majudência, é primacia O salve à soberania O que se repreço em paz, o carnaval Pois é a majudência, é primacia O salve à soberania O que tem o fim O que tem o marco, se não tem o fim Temos a alegria Que se repreende violação de noite e dia Só temos compadia Temos alegria Que se repreende violação de Deus Que se repreende violação de Deus Que se repreende violação de Deus Ai, eu sou repreende O salve ao nosso eleão, o nosso eleão Pois é a majudência, é primacia O salve à soberania O que se repreço em paz, o carnaval O que? Pois é a majudência, é primacia Que se repreende violação de Deus Que se repreende violação de Deus Como sempre a vorra, se não temos o fim Temos alegria E se arrepender de fila matiu de noite e dia Se não tem o fim Temos alegria E se arrepender de fila matiu de noite e dia Amém. Amém.